Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu dentro da Cripto.com ou Cronos, como você preferir falar, tá? A gente sabe que há duas, três semanas atrás eles anunciaram a redução das recompensas para os detentores do cartão, né? E quem era hold da moeda Cronos e consequentemente algumas pessoas venderam muito as suas criptomoedas, a gente vai olhar até o gráfico junto aqui, a gente vai perceber que alguns dias atrás houve uma queda muito acentuada aqui, tá vendo? Dos 48 centavos até o fundo aqui próximo dos 16 centavos de dólar e agora está um pouco lateralizada aqui a moeda Cripto.com. Se você estava no projeto pelas recompensas, obviamente que você ficou chateado, agora se você estava no projeto porque você acredita na Cronos, excelente porque esse é o momento de você comprar mais, porque se houve uma queda por algum motivo que não é relevante no longo prazo, então é o momento de você comprar mais e acumular mais da moeda Cronos que eu particularmente acredito muito nesse projeto, porque é um projeto muito bem estruturado, um projeto que é muito utilizado, tem vários produtos, várias funcionalidades dentro do seu ecossistema, então eu acredito muito na Cronos. Mas antes de eu falar mais do projeto, o que eu vim trazer nesse vídeo, por que diminuíram as recompensas, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, dá essa força para mim, dá o like nesse vídeo aí, a gente sempre está trazendo conteúdo para você, se você não me segue no Instagram aqui, o Thiago.moura, tem alguns fakes aí, mas é o Thiago.moura, o meu Instagram oficial, só ir lá que a gente está sempre postando conteúdo também nos stories, e está sempre ajudando aí o pessoal sobre esse mercado de criptomoedas, NFT, etc. Vamos lá, o que acontece pessoal? A Cripto.com, igual eu falei para vocês, ela diminui a recompensa de forma muito inteligente no meu ponto de vista, por que? Você parou para pensar que poderia acontecer com a Cripto.com, óbvio, que a gente está falando de fatores diferentes, mas poderia acontecer algo muito similar à Terra Luna? Porque pensa comigo, o que fez a Terra Luna quebrar? Foi a quantidade de recompensa dada aos detentores de token, o ST. Então você colocava o ST aqui, no protocolo ANCO recebia 20% anual, quem ia pagar essa conta? Quem ia pagar essa conta desses 20% em cima do dólar para os detentores do ST deixando eles em stake? Quem ia pagar essa conta? Então não tem sentido, né? Você dá a recompensa, dá a recompensa, dá a recompensa, e não saber de onde o ecossistema vai tirar para suprir essa necessidade, porque é um buraco que fica e ele precisa ser sanado. Então a Cripto fez esse lance de recompensas aqui, para quem tinha o cartão, por exemplo, cadê? Para quem tinha o cartão aqui, por exemplo, tinha lá cashback, né? Algumas recompensas, por quê? Para atrair mais clientes, para conhecer o projeto, para conhecer o mercado de criptomoedas, que para mim, cara, é excelente esses cartões aqui. Você ganha de rendimento em Cron, né? Se você tiver esse cartão aqui, que é o mais... Você tem que ter 2.500 investido em Cronos, você ganha 2% de rendimento, e aí vai aumentando conforme a quantidade de Cronos que você tem em stake, tá? Fora isso, tem os benefícios com a Spotify, Netflix, Prime, aí vai de acordo com a quantidade de Cronos que você tem aí, né? Aí eles tiraram fora os cashback, né? A gente não recebe mais o cashback, você mesmo sendo hold de Cronos e dentro do cartão. Porque é uma forma de eles deixarem o projeto saudável, pessoal. Deixar o projeto saudável. Aí você precisa se avaliar. Eu estou no projeto por quê? Estou no projeto porque eu acredito no longo prazo? Não, não mudou nada o que a Cronos é, né? Continua sendo uma blockchain top 20 do CoinMarketCap, né? Com a capitalização de mercado, deixa eu dar uma olhada aqui agora, de 4 bilhões de dólares, né? Tem tudo para buscar topos maiores aqui, passar algumas outras, como a Polkadot, por exemplo, a Valanche, porque tem potencial para isso, a Cronos. Tem um ecossistema gigantesco. Se a gente pegar dentro do seu site aqui, né? A gente pegar o site oficial, olha de produtos que isso tem, pessoal. Tem sua própria carteira, cripto.com.p Tem você deixar suas Cronos em stake, tem sua própria carteira, tem suas duas blockchains. Se vocês não sabem, a Cronos, a moeda Cronos, alimenta dois ecossistemas diferentes, né? O ecossistema da Crypto.org, que é uma blockchain, e a blockchain da Cronos, tá? A Crypto.org, que é essa aqui, ó, ela é uma blockchain que foi criada pela Cosmos, tá? Foi desenvolvida pela Cosmos. O que que é a Cosmos? A Cosmos também é outra blockchain. A Cosmos tem uma aplicativa que desenvolve, facilita o desenvolvimento de blockchains. Então, aqui, dentro da Cosmos, tem vários blockchains diferentes aqui, ó. Como, por exemplo, a UMI, a própria UMI que eu tenho na minha carteira, eu sou hold da UMI, eu deixo em stake, né? E outras blockchains, como a Gorik, Juno, Axelar, dentro do ecossistema Cosmos, você consegue criar outras blockchains. E a Crypto.org veio da Cosmos, nasceu da Cosmos, né? Só que a Cronos, que é essa aqui, a Cronos, deixa eu ver se eu acho o Twitter, o ecossistema Cronos já é outra coisa, já é outro tipo de blockchain, foi criada de outra forma, tá? E tá com o seu ecossistema crescendo, né? Dentro aqui você já consegue ver algumas corretoras descentralizadas, protocolo de FAI, game, NFT, o próprio marketplace aqui, que você consegue, que é novo dentro da Cronos aqui, ó. Tem o seu próprio marketplace de NFTs, é bom a gente ficar atento, por quê? Atualmente, quais que são os projetos NFT que tem crescido muito? É o projeto da rede Solana, né? Que desenvolveu muito. O projeto da rede Ethereum, que já tá há muito tempo no mercado. E agora eu acredito que os outros ecossistemas, como Cardano, Avalanche, Cronos, são ecossistemas que estão desenvolvendo as suas NFT dentro da sua blockchain, e tem tudo para crescer aí, se destacar, né? Desenvolver. Pode demorar um pouco, óbvio, né? Pode demorar um pouco, a Solana já tá um pouco mais avançada, mas tem tudo para se desenvolver aí no longo prazo. Se você é um cara que gosta de NFTs, também é uma oportunidade. Lembrando que isso aqui, pessoal, não é uma recomendação de investimento, eu tô apenas passando para vocês algumas informações para você se atentar, principalmente se você é hold do projeto, tá? Então, quando você investe em Cripto.com, você investe num ecossistema gigante, como também era o ecossistema da Terra. E eu acredito que essas decisões que eles tomaram são decisões saudáveis para manter o projeto em desenvolvimento, crescendo, tá? Antes de eu continuar falando, pessoal, eu queria abrir um parênteses aqui. Se você não tem conta na corretora Gate.io, que é a nossa parceira do canal aqui, eu vou deixar também o link aqui com 30% de desconto em todas as taxas dentro da corretora, tá? Então, você vai querer 30% de desconto em tudo lá dentro, fora alguns benefícios se você criar conta com esse link que está na descrição desse vídeo, tá? Voltando um pouco, você também no protocolo da... da Cripto.com, você consegue deixar as suas moedas em stake, né? A Crypto.org.chain e a Kronos são blockchains diferentes, igual eu falei para vocês. O ecossistema está crescendo e desenvolvendo, então, não desabona a qualidade desse projeto, que para mim é um projeto bilionário, fora que existem também a força da Kronos em vários segmentos diferentes, como a Fórmula 1, por exemplo, né? Em alguma UFC também, se eu não me engano. Então, eles estão montando um ecossistema muito grande em todos os sentidos, tanto na questão de blockchain, se é uma blockchain rápida, que tem várias transações por segundo, é uma blockchain rápida, segura, boa, taxas baratas, protocolos de FAI aí, dando ótimos rendimentos aí, como aquele... um... MMF, se não me engano, há esse tempo atrás, a pessoa estava ganhando uma grana com isso aí também, que é essa aqui, né? O protocolo de FAI, não sei como que está a situação dele agora, provavelmente deve ter caído junto com o meu recado, mas assim, tem muitos projetos aí, dentro da Kronos, que está se desenvolvendo muito aí, no longo dos meses e dos anos, tá? Então, não desabona o projeto. Então, se você gostou do vídeo, dessas informações que eu passei para você, dá o like aí, se mantém aí, ativa o sininho das notificações, para a gente estar sempre mandando conteúdo para você. Tamo junto, pessoal. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar aqui, antes de mais nada, eu peguei esse projeto aqui, ele é um projeto o quê? Que está sendo desenvolvido na blockchain da Kronos, é uma plataforma de lançamento da Kronos, da Krodo, né? Dentro da blockchain, para você ver que já está se desenvolvendo vários projetos aí, dentro do seu ecossistema, isso aqui é um novo, que tem tudo aí, para crescer muito, conforme o ecossistema for crescendo também, valeu? Tamo junto aí, e vamos para cima. Tchau, tchau.